Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2015. Se você tiver alguma sugestão para o tema do Cresce Esclarece, envie para a TV Cresce que nós vamos colocar na próxima enquete. E o tema de hoje nós vamos falar sobre o programa Casa Paulista e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU. E para falar sobre o assunto, o nosso convidado sou eu, minha gente. Eu é que vou falar com vocês sobre essa questão. E se você tem alguma dúvida sobre o Casa Paulista e a CDHU, você já pode preparar a sua pergunta e enviar para a TV Cresce, que eu estarei aqui de coração aberto, colaborando e respondendo as suas dúvidas. O programa Casa Paulista e a CDHU é da Secretaria da Habitação do Governo do Estado de São Paulo, do qual o Cresce tem um convênio com a Secretaria da Habitação. A Secretaria da Habitação hoje, ela tem como secretário o deputado Rodrigo Garcia, que foi conselheiro aqui do Cresce São Paulo. E seguindo aqui, foi assinado o convênio no dia 5 de nove de 2014, quando então o Milton Dallari era o presidente da CDHU. A nossa missão como parceiro é ajudar, colaborar a proporcionar moradia digna através de imóveis usados à venda ou alocação no mercado imobiliário. O corretor, nós corretores como parceiro, nós vamos ajudar a remover as famílias que residem nas áreas inadequadas, intermediando tanto a venda como a questão da locação. Ajudar a remover as famílias para a CDHU. Vejam bem, vamos ajudar a remover as famílias dos locais inadequados, das comunidades, ok? Para transformar o que eu vou mostrar na foto para vocês agora. Isto aqui, nós vamos colaborar para transformar isto aqui com o trabalho da CDHU Neste projeto. Olha a diferença. Isto aqui para este novo projeto. Então, essa é a nossa missão e a nossa responsabilidade, a nossa colaboração como parceiro da CDHU. Vamos falar também do programa Casa Paulista. Seguindo aqui nos slides, CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, finalidade de criação. A CDHU, hoje, ela é um dos maiores promotores de moradia popular no Brasil, minha gente. Então, ela faz os programas habitacionais aqui no Estado de São Paulo. Ela também constrói para dar atendimento exclusivo para o pessoal de baixa renda. Então, ela faz o papel, 100% papel de social, atendendo as famílias que ganham entre 1 até 10 salários mínimos, priorizando até 5 salários mínimos. Ela, além de produzir, ela também intervém nos desenvolvimentos urbanos de todos os 645 municípios do Estado de São Paulo, sob a diretriz da Secretaria da Habitação. Uma empresa conhecida como CDHU. Ela é conhecida como CDHU, que foi fundada lá nos idos de 1949. Então, ela tem a minha idade, que eu também nasci em 49, minha gente. Ela já teve vários nomes a CDHU. Olha, a CECAP, CODESPAULO, CDH, recebeu definitivamente o nome CDHU em 1989. Onde tem aqui, quando se fala aqui nessas outras, esses outros nomes, nós você pode procurar aí na Lei 905, ok? Foi regulamentada aí pela Lei 51, alguma coisa, que nós vamos ver já já aqui, tá bom? Então, vamos lá. A história da CDHU, o que seria ela? Ela começou efetivamente a intervir nessa questão, né? Com a Companhia Estadual de Casa, lá nos idos de 1967, produzindo habitação para essas famílias já naquela época, né? De lá para cá, a ideia, de acordo com a lei, era acabar com o problema de habitação social no Estado de São Paulo, né? E ao contrário, essa questão, ela vem aumentando. Ela aumentou e vem aumentando. Hoje, no Estado de São Paulo, nós temos aí mais de 1 milhão e 200 mil unidades, não é? Como o déficit habitacional aqui no Estado de São Paulo. Então, é muita coisa no nosso Estado. Então, a questão de criou, vamos dizer, através da lei, né? Foi criado para minimizar, para acabar com o problema de déficit habitacional, dando moradia, vamos dizer, mais decente para essas famílias, ao invés de diminuir, a coisa está aumentando. Por isso que precisa da nossa parceria, precisa da colaboração dos corretores de imóveis, porque nós vivemos esse mercado, né? De imóveis, tá certo? Então, vamos ver agora. A CDHO aqui, ela é, olha, muita gente não sabe, a CDHO é um agente financeiro. Ela tem as regras próprias dela, exceto quando o futuro mutuário for usar o Fundo de Garantia, que tem cumprido o normativo do Conselho Curador. Então, hoje, vamos lá, CDHO, e o órgão Casa Paulista, são dois braços importantíssimos na Secretaria da Habitação do Governo do Estado de São Paulo, né? Então, vamos pensar, senhores corretores e corretoras, quando for vender imóvel da CDHO, precisamos prestar atenção no que diz essa lei 12.276, ok? Essa lei, ela diz o seguinte, para o proprietário da CDHO, porque ele recebeu o comércio imóvel, ele foi sorteado. Então, para ele poder vender, ele não pode vender antes de completar 24 meses, porque esta lei 12.276 é o que está em vigor hoje. Já tem essa lei 14.672, né? Segundo a Silvia Garoni, que é a gerente da CDHO, essa lei ainda não foi regulamentada. No momento que ela for regulamentada e passar a valer, então, desses dois anos que o proprietário da CDHO poderia vender, vai passar para 120 meses. São 10 anos, não é? Então, na minha opinião, se o governo ajuda socialmente, as famílias não poderiam vender. Não é isso? Então, se ela, vamos dizer, não tem mais interesse, entrega e vamos pegar alguém que está na fila para poder receber esta moradia. Não é? Como eu já falei, se a pessoa, por exemplo, melhorou bem a questão monetária da vida dela, familiarmente, estão ganhando melhor, então teria que CD. Agora, não é especular vendendo. Eu acho que está errado quando se fala em social. Então, a coisa que eu, Gilberto Helga, deixaria aqui como sugestão ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, para pensar nisso. Se está se ajudando, então é ajudar definitivamente. A pessoa não pode ficar especulando, está certo? Contrato de gaveta. Olha, contrato de gaveta, meus colegas, isso não pode ser feito. Contrato de gaveta não é reconhecido. Não é só na questão de programa social. Até na questão de financiamento pelo SBPE. Se você, vamos dizer, vender através de contato de gaveta, por um motivo ou por outro, porque aquela família não tem a renda para comprovar, mas ela pode assumir. Olha, hoje não é bem assim, porque os bancos hoje estão bem maleáveis na questão de apuração de renda. Está certo? Contato de gaveta, você está aí podendo estar criando um problema. Por quê? Por causa do seguro. Eu vou comprar um imóvel através de contato de gaveta, eu vou pagar, vamos dizer, a prestação que está lá embutida o seguro em nome daquele que está registrado lá no cartório de renda de imóvel. E ele é o verdadeiro multuário. E os agentes financeiros não vão me reconhecer, eu, como dono desse imóvel. Ok? Então, vamos evitar esse negócio de contato de gaveta. Isso é uma coisa que já atazanou o mercado imobiliário e ela está, vamos dizer, praticamente se extinguindo, não podemos voltar com essa questão de contato de gaveta, ok? Vou falar aqui do Decreto-Lei 51.241, que ela diz o quê? Para a questão social, somente pessoas físicas, né? E ela tem que estar sempre, para poder alienar, ela precisa estar com as suas prestações em dia. Então, ela não pode, vamos dizer, o alienante não pode adquirir diretamente outro imóvel da CDHU ou de qualquer programa, porque o governo não fica ajudando uma, duas, três, quatro vezes, não é uma vez só, para ajudar a família, não é? Então, no caso da CDHU, depois desses dois anos, a CDHU precisa dar anuência sobre essa questão, senhores corretores. Então, vai vender? Precisa passar na CDHU, ok? Muito bem. A aquisição do imóvel no termo do decreto, ela vai vedar. O decreto vai vedar o quê? Aqui, ó. As pessoas, para terem acesso, não pode ser proprietário, não pode ter nenhum contrato habitacional em vigor em qualquer parte do território nacional. Ela não pode, essa família não pode ter sido atendida anteriormente por nenhum programa do governo do estado de São Paulo, se for programa federal, pelo governo federal, porque tudo isso aí é dinheiro da União, ok? Então, não pode ter participado, porque a ajuda é uma vez só, como a gente tem falado, né? E quando se fala aqui na questão da CDHU bônus, nada mais é do que o subsídio. Só que o subsídio da CDHU, ela é na prestação, ok? Na prestação. E temos aqui uma pergunta que eu já vou intervir aqui para falar, é o William Caetano, lá de Sumaré. Olha, ontem participei do curso Casa Paulista, foi falado do assunto de financiamento de imóvel, e muito, né, William? Sabendo que pode ser financiado imóvel que tenha metragem maior do que averbado na matrícula. O mesmo pode ser feito, o registro do mesmo, mesmo tendo metragem diferente ao averbado na matrícula. Vamos lá. Se a pessoa tem uma casa, está lá na matrícula, como eu expliquei ontem, 100 metros quadrados, aí vem aqueles famosos puxadinhos, não é? Aumenta uma coisa aqui, ou se faz uma edícula no fundo, põe lá um quarto, sala, cozinha, banheiro, ou vai aumentando esse módulo. Se colocar um quarto, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, então, aí já não dá para financiar, porque vai caracterizar mais uma moradia. Então, seria plurihabitacional, ok? Vamos lá que a pessoa fez um puxadinho, né? Fez lá uma lavanderia, ele fez lá um, dois banheiros, banheiro, alguma coisa, ele aumentou a área construída e não regularizou perante a prefeitura com o projeto aprovado para poder levar a registro. Então, para mim, levar a registro, eu tenho que ter um projeto de alteração de área construída aprovado pela prefeitura, para poder depois encaminhar para o cartório de registro, para que o registro possa aumentar a área construída nesse módulo, ok? Mas, como eu disse ontem, se não estando, vamos dizer, averbado, segundo o doutor Mauro Antônio Rocha da Caixa Econômica Federal, que é do jurídico, não há problema nenhum em fazer o financiamento se tiver uma área registrada no cartório de 100 metros e lá em loco do local tem lá 120, 130 metros quadrados, ok? O que não pode é não ter nenhuma averbação de construção sobre o terreno, ok? Então, sobre o terreno, porque aí, o que vai acontecer? Quando chegar lá no cartório de registro só vai apontar o terreno, mesmo que tenha uma casa sobre esse terreno já edificado. E esta casa não está regularmente averbado lá no cartório de registro, quando se pedir a matrícula só vai dizer que tem o terreno. aí não pode também fazer financiamento, ok, William? Não sei se é isso que você está me perguntando, mas qualquer dúvida, mande mais aqui que a gente esclarece, mande mais para a TV Cresce a sua dúvida que a gente acaba de esclarecer aí para você. Tá bom, gente? E o pessoal do Sul Maré, mais uma vez, muito obrigado pela receptividade, deu para a gente bater um bom papo, se divertir bastante, né? Porque nós rimos bastante, isso é muito gostoso, não é? Vamos lá, continuando aqui nos slides, o artigo 6 da lei. É vedada a alienação de imóvel que apresenta débito, olha. Quem tem um CDHU, se quiser vender, ele tem que cumprir aqui o artigo 6º, ok? Ele não pode ter nenhuma prestação atrasada nesse período de dois anos. Não pode ter imposto, taxas, tarifas, despesas condominiais, se houver em atraso, inclusive em relativo a ações judiciais, se tiver algum problema de ação judicial, ele não pode ter nada atrasado, tem que estar tudo pago bonitinho. No parágrafo único do artigo 6º, que ela está dizendo que a companhia CDHU, ela vai adotar medidas administrativas, judiciais, cabíveis nos casos de ceder o imóvel a terceiro sem a sua prévia anuência. Muita atenção para isso, hein, gente? Não podemos comercializar imóveis da CDHU sem a anuência da companhia. Porque aí nós vamos estar colocando aí uma corda no pescoço aí do proprietário, até do comprador, do próprio corretor de imóveis, ok? Seguindo aqui, vamos dizer aqui, ó, advindo denúncia ao Cresce contra o corretor que infringir esta lei, ela vai ser penalizada pelo Cresce São Paulo. Além disso, quando acontece nos noticiários cotidianos falar sobre a questão de imóveis, não é isso? E que envolva um corretor de imóvel e que o caso é feito de maneira irregular, o Cresce, ninguém precisa falar nada, o próprio noticiário, o Cresce recebe como se fosse uma denúncia. E nós vamos, o Cresce vai mandar, seu agente de fiscalização, fazer um levantamento sobre essa questão e penalizar se a pessoa estiver errada. Não tem como. Isso é uma maneira de sanear o mercado imobiliário. porque o Cresce é uma autarquia pública federal de fiscalização, criado por força da lei 6.530, de 1978. E a gente diz assim, é em benefício de quem? Do corretor de imóveis? Não. É em benefício da sociedade. O que o Cresce pode fazer, o que a legislação não engessa o Cresce, o Cresce é óbvio que está aí sempre colaborando com os corretores de imóveis. É o caso do programa Casa Paulista. É uma questão social. Então, o Cresce pode, sim, muito bem, fazer o treinamento, dar todas as dicas, diretrizes, como é esse programa, aos corretores de imóveis para colaborar na procura de imóveis para essas famílias. Ok, minha gente? Vamos ver aqui uma outra questão, Gustavo Fernando, uma pergunta de Nova Granada. Ele faz uma pergunta aqui, digamos que um dos cônjuges já tenha sido beneficiado pelo programa do CDHO. Isso impediria que seu parceiro adquira um imóvel pelo programa ou dependerá ainda do regime de bens. É óbvio que vai também depender. Está casado? Não tem jeito. Então, se está casado, ele vai estar morando nesse bem que a pessoa tem. Então, ele vai estar impedido, ok? Mas se ele, vamos dizer, não está casado, ele vive de uma maneira, vamos lá, de convivência conjugal, ok? Isso aí, ele vai estar morando também. Eu acho que é importante a gente ser sincero e orientar a pessoa de maneira correta. Você vive com uma pessoa e essa pessoa tem um CDH. Você está morando, está certo? Ok? A gente quer ele dar uma burlada, mas ele não é casado, ele é solteiro, ok? Então, a pessoa que está morando teria, sei lá, seus benefícios, ok? Daria até para a gente poder, vamos dizer, fazer, ele pode entrar no programa. Agora, para entrar no programa não é tão simples assim. Precisa passar também pelo crivo da CDHU. As famílias precisam passar pelo crivo da CDHU. E existe lá uma norma, uma regra, ok? Por questão de idade, por questão de eficiência, por questão de número de filhos, tudo isso, a CDHU leva em conta para poder contemplar aquela família. Não é assim, eu preciso, quero, vou lá, eu faço a inscrição, eu vou passar lá pelo pessoal do social, da CDHU, para a gente poder ver se essa família merece ou não fazer a sua inscrição, ok? Mesma coisa, a questão do Minha Casa Minha Vida para aqueles que ganham aí até três salários mínimos que têm que fazer a inscrição nas suas respectivas prefeituras, ok? Não é assim, eu preciso fazer. Então, tem-se ali, vamos dizer, uma conversa lá com o pessoal da prefeitura, o pessoal do social, vai ver se, de fato, essa pessoa precisa e que essa pessoa pode fazer a sua inscrição, ok, minha gente? Vamos ver se tem mais alguma colocação. Olha lá, William Caetano, ele volta a perguntar aqui o que acontece com quem faz a venda ou locação de imóvel da CDHU tanto com quem teve o benefício do imóvel e para quem comercializa o mesmo. Olha, com certeza, a companhia vai denunciar para o Cresce e o Cresce vai tomar suas medidas cabíveis, ok? Ok, William? Então, vamos evitar de fazer isso. Corretor de imóvel não pode, ele tem que ser muito sincero, ele tem que ser muito sincero. mesmo às vezes, ah, mas a lei contempla isso. Mas a gente tem que usar o bom senso, viu, minha gente? Precisamos usar o bom senso para a gente poder, para a gente poder, vamos dizer, esclarecer melhor o nosso cliente, ok? A CDHU atortar as medidas administrativas judiciais cabíveis, no caso, sessão de imóvel a terceiro, sem a prévia anuência. Vamos dizer que a CDHU, ela não denuncie, mas com certeza o Ministério Público vai denunciar. Isso é certo e líquido. Citou lá o nome do corretor, teve um corretor intermediário, o Ministério Público manda para o Cresce. É infalível. Ele pede para o Cresce tomar as medidas cabíveis. Não tem jeito, ok? Vamos continuar aqui então. Estava falando dos noticiários. O dispor neste decreto não se aplica aos contratos de concessão onerosa de uso de imóvel, ok? Podem ler à vontade aí, o que eu quero explicar para você, o que significa o quê? Isso aí praticamente a CDHU não está fazendo mais, não é? Então, ela pegava, tirava a família de um lugar, colocava em outro, mas a família era onerada, tinha que pagar alguma coisa, né? Então, era uma ocupação onerosa. Então, pelo uso do imóvel, ela pagaria, ok? Não é um financiamento imobiliário. É como se fosse, vamos dizer, o uso e ocupação do imóvel, ela remuneraria. Não é nenhum aluguel. É uma taxa que eles teriam que pagar, ok? Ok? Vamos lá, seguindo aqui nos slides, postos de atendimento da CDHU, eles recebem denúncia. Nós, corretores, se descobrimos, podemos se denunciar também e devemos denunciar. Quando o imóvel está desocupado, aquela família foi contemplada desocupada, e por que ela não precisa do imóvel? Com tanta família precisando, nós temos que denunciar, sim. Olha, se há lugar, William, vamos denunciar. Se ela for invadida, vamos denunciar, ok? Para isso, basta a gente fazer a denúncia, identificando onde é esse imóvel. Porque a CDHU mantém o sigilo absoluto do denunciante, minha gente. Não se preocupe em denunciar. Denuncie que a CDHU mantém sigilo. Os imóveis da CDHU não podem ser objeto de doação para filhos ou destinação de usufruto, ok? É para a família. Vamos ver aqui a pergunta do Wellington Ferreira, de Franco da Rocha. Wellington diz aqui, Bom dia, Gilberto. Gostaria de saber se a CPTM tem direito ao subsídio do Casa Paulista e como ter a certeza quais as empresas públicas têm o benefício. Existe uma metragem para ser elegível ao programa do Casa Paulista? Isso é uma pergunta que eu fiz para o Otávio Carreiro, se ele tem uma lista. Ele falou, não, não tem essa lista, ok? Das autarquias, eu lembro que 22 autarquias têm benefício. Então, é simples. Entra lá no cadastro do beneficiário. Se não aceitar o cadastro, então esse pessoal do CPTM não tem. Uma coisa é certa, o pessoal do metrô aqui em São Paulo, eles não estão contemplados, ok? Mas tem o pessoal da área de saúde, o pessoal do hospital, o pessoal da educação. Então, tem lá 730 mil funcionários que estão enquadrados no Casa Paulista. Como eu venho falando nos meus treinamentos, nos bate-papos, desses 730 mil, 48.984, se não me falha a memória, estão inscritos, né? Precisamos fazer um trabalho para levar essa informação a todos esses 681 mil que não sabem que têm benefício através do programa Casa Paulista, ok? Vamos usar mais uma pergunta da Josefa da Silva Alves, de Diadema. Aqui, ó. Parabéns pela esclarecedora palestra quanto a falta correta à averbação da área custa da matrícula. Há um limite percentual entre a área verbada e a área real construída para a liberação do financiamento? Não há limite. Como eu já disse, Josefa, tem que ter alguma coisa averbada como moradia. Se não tiver nada, a cara que tira só terreno, ok? Então, não tem nenhum problema. Tem que ter averbado alguma, vamos dizer, mesmo que seja uma edícula no fundo de um terreno. Tem lá um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro, está averbado. É uma moradia de quarto e sala. Então, não há problema nenhum. Tá bom, Josefa? Então, está aí qualquer dúvida sobre o posto de atendimento do CDHO, que tem em todo o estado de São Paulo, nas grandes regiões, capital interior. E aqui, a cidade do CDHO fica na Boa Vista, 170 aqui em São Paulo. O telefone é o 2505-2000. Continuando aqui, que eu vou ser um pouco mais rápido agora por causa do nosso horário. Casa Paulista foi criado em setembro de 2011. Já está a todo vapor, com quase 600 milhões de vendas, 4.170 imóveis vendidos. Neste momento, Casa Paulista é somente para o servidor público do governo do estado de São Paulo. E também vai ser contemplado parte da população. Porém, ainda faltam definições aí da Secretaria da Habitação sobre essa questão da parte da população, minha gente. Finalidade do Casa Paulista é aumentar o poder de compra dos servidores neste primeiro momento, ok? Ajudando-os eles através de subsídio. Pode comprar imóvel, novo usado ou na planta. Quando falar em novo, é o programa Minha Casa Minha Vida. E o crédito é através do Carta FGTS, não é o SBPE, ok? Então, a quem se destina? Ao servidor público ativo ou inativo? Inativo seria os aposentados. Como diz o policial militar, seria reformado, ok? Renda bruta máxima é até R$ 5.400 de acordo com o normativo do Conselho Curador. Aí já é uma regra do Carta FGTS. Quem tem direito? Servidores que fizeram concurso, o extra numerário, como eu falo no meu treinamento, de uma lei antiga, que já não existe mais, admitido pela Lei 500 de 1974, o permanente e o estável, das autarquias nem todos, como o William estava me perguntando, lembrando que funcionário público, que é pelo regime CLT, tem fundo de garantia. A maioria dos corretores acham que os servidores do governo do Estado de São Paulo não tem fundo de garantia. Aqueles que foram contratados pelo CLT têm e tem bastante servidor nesta condição, ok, minha gente? Continuando aqui, ficam excluídos aqueles cargos comissionados ou de caráter temporário ou servidores de outros estados ou de dois municípios que estão prestando serviço para o governo do Estado e os pensionistas também estão fora desse programa. Funcionários recém-contratados, desde que foi publicado o nome dele no Diário Oficial como funcionário público, ele já tem direito, ok? Questão de enquadramento, atender o normativo. A lei do programa Minha Casa Minha Vida atendeu o normativo do Conselho Curador quando se fala do Carta FGTS e utilização do fundo de garantia. Não pode ter sido atendido pelo governo do Estado, também pelo governo federal, ok? Não pode ter tido nenhum tipo de benefício. Registro de interesse para você que está atendendo o seu servidor, registra ele aqui, entra lá no www.casapaulista.sp.gov.br e cadastra o seu cliente que é um servidor público. Você vai cadastrar, isso não quer dizer que você é o dono desse cliente não, ok? Você simplesmente vai colaborar com esse servidor, tá bom minha gente? Então vamos continuar aqui, ó. Certificado de Subsídio é um certificado para a família. Na família tem três servidores, vamos dizer, marido, mulher e filho, os três vão compor a renda, então é só um subsídio. Como é que se calcula a soma a renda de todos eles para calcular quanto eles vão levar de subsídio? É certo o líquido, subsídio é fixo para as famílias que comprovam a renda até R$ 1.600,00, vai levar um subsídio de R$ 34.500,00 em qualquer município do Estado de São Paulo. As famílias com renda é de R$ 1.600,01 até R$ 3.100,00. Existe lá uma regra, mas você pode fazer também no simulador do Casa Paulista, ok? Conta ele vai levar de subsídio. E também é subsídio fixo para quem ganha de R$ 3.100,01 até R$ 5.400,00. Vai levar um subsídio de R$ 3.100,00, ok? Continuando aqui do CDHU, que eu coloquei aqui para lembrar que a Dersa, quando desalojou as famílias para a construção do Rodanel, tem ainda mais de mil famílias precisando de imóvel. E a Dersa está, vamos dizer, pagando por esta remoção R$ 110.000,00 para a família e os corretores precisam ajudar essas famílias a encontrar esses imóveis. Ah, vai encontrar imóvel 110? Olha, a família tem mais dinheiro. A família pode usar o Fundo de Garantia. Aí, no caso, não vai nem poder usar o Fundo de Garantia, nem financiar, ok? Então, a pessoa, vamos dizer, pagar com o recurso dela e com os R$ 110.000,00. Então, a Dersa não pode fazer essa venda diretamente. Tem aí a CDHU que faz a intervenência nessa questão, porque a Dersa, no seu estatuto, não tem essa questão de compra e venda de imóveis. Por isso que passa para a CDHU. A CDHU que faz esse trabalho, ok? Então, tem bastante gente aí da própria Dersa, além do CDHU, principalmente do Jardim de Santo André, né? Em Santo André também tem bastante gente, o pessoal do centro da cidade de São Paulo e fora aí dos outros municípios no estado de São Paulo, ok? Então, sempre lembrando que quando tem, vamos dizer, essa intervenção junto às famílias é responsabilidade da Secretaria da Habitação, não tem nada a ver, nem ver com nenhum município, ok? Isso é um trabalho do governo do estado de São Paulo, beleza? Existe aí também o treinamento que eu costumo dar aí sobre a CDHU, sobre o que é essa carta de crédito individual do CDHU, principalmente do Jardim de Santo André, é centro da Dersa, eu falo no meu treinamento, eu falo sobre isso, e o programa Casa Paulista, ok? Vale a pena fazer o programa Casa Paulista, porque no Casa Paulista eu falo muito sobre crédito imobiliário. Quando eu falo sobre crédito imobiliário, meus colegas, vale a nível nacional. Por quê? Porque pouquíssimo a gente fala sobre SBPA, não é? O SBPA caixa agora de 80%, caiu para 50%, não é isso? Para imóvel usado, somente para imóvel usado, ok? Isso aí é para beneficiar o imóvel novo, acredito eu. Então, eu falo muito sobre o fundo de garantia, sobre a questão do Carta de Crédito da FGTS, vale a pena você, porque quando a gente fala sobre o programa Carta de Crédito da FGTS, fundo de garantia, ela é um normativo nacional, então vale para todo o Brasil, beleza? Então, Dente Bom, já queria agradecer a todos vocês que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, um abraço forte a todos vocês e até a próxima sexta-feira. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto